Este é o Porto Nocos mais conhecido por Porto, um dos principais, entre os 15 ou 20 principais portos de Moçambique. Era um porto extremamente importante para a economia da província da Zambásia. Hoje está literalmente abandonado. Deste porto saíam mercadorias para o mundo inteiro. Saía copra, principalmente. A empresa da Alta Bororo tinha mais de 11 mil trabalhadores. E hoje é isto que nós vemos, uma autêntica ruína. O nosso programa de coordenação inclui a reabilitação e reconstrução do Porto de Mocuse. Mocuse é um polo importante para o desenvolvimento da província da Zambésia e da economia da zona centro-norte. Desenvolver o Mocuse é um imperativo nacional. Por isso, nós estamos com Mocuse, nós estamos com Mocuse. Mocuse é um bom. Mocuse é um bom. Mocuse é um bom.